Tá na hora de começar os contatos que hoje tem, cara. Opa! Fala, solteirão! E aí, fera, beleza? Bora pra balada hoje, meu? Claro, claro, vamos sim. A gente se encontra lá, então. Ih, cara, minha ex ligando ferrou! Não viu porque ela quer ir uma vez, cara. Alô! Oi, meu amor. Tô morrendo de saudades. Aonde você tá? Ah, quer saber mesmo onde é que eu tô? Só um pouquinho que eu já vou te dizer. Tô na balada, tô na balada. Tô na balada, dando gargalhada de você. Já falei que não quero atender. Tô na balada, dando gargalhada de você. Quer saber, quero ver você sofrer. Agora não adianta ligar, não adianta implorar. Eu tô na balada, filha. Ela me ligou de madrugada, dizendo que apaixonada só pensava em me ver. Atendi, falei que tava na balada, junto com a rapaziada e nada podia fazer. Na mesma hora, me xingou. Eu sei que a vida inteira me zombou, mas eu me estressei, continuei cantando assim. Tô na balada, dando gargalhada de você. Tô na balada, dando gargalhada de você. Já falei que não quero atender. Tô na balada, dando gargalhada de você. Quer saber, quero ver você sofrer. Tô na balada, dando gargalhada de você. Tô na balada, dando gargalhada de você. Quer saber, quero ver você sofrer. Tô na balada, dando gargalhada de você. Quer saber, quero ver você sofrer. Tô na balada, dando gargalhada de você. Quer saber, quero ver você sofrer. Quer saber, 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 quer saber Obrigado.